A insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Vai, meu coração Perdão Pede perdão Perdão apaixonado Vai, meu coração Vai, meu coração Porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Vai, meu coração Não é nunca perdoado Vai, meu coração